Olá, bem-vindos ao canal do Nilton, a rubrica visão do jogo, destaque para a vitória do Fogo do Porto no estádio do Bessa e segue firme na liderança do campeonato. Sporting passa no teste de Guimarães, Benfica recebe o Sturil, vence, mas não convence. Barcelona esmaga o Real Madrid em pleno Madrid, Roma vence o Lazio no derby de Romano e dá espetáculo. Vou salientar que no vídeo estará as declarações dos treinadores. Dizer-vos que este vídeo é patrocinado pela Raide Voz do Atlântico, uma raide de seguimento musical, entretenimento e notícias. A Raide Voz do Atlântico tem por objetivo atingir a todos os ouvintes espalhados pelo mundo inteiro, através da música e mais. A Raide Voz do Atlântico tem o seu estúdio em Bruxão, Estados Unidos. É um dos principais sponsors do canal do Nilton. Vamos iniciar o vídeo falando do Sporting, que na deslocação à cidade de Berço, no jogo contra o Guimarães ontem, ganhou por três bolas a uma. Um jogo extremamente difícil, em que o Guimarães iniciou de uma forma espetacular o jogo, dominando a equipa do Sporting, com muitas triangulações, criando situações. Foi com naturalidade que inaugurou o marcador, aos 27 minutos, através do Estupiná. Numa excelente jogada, que a equipa do Guimarães pressionou a defesa do Sporting, ficou descontrolado e o jogador aproveitou para bater o Guararete Adam do Sporting. A partir daí, o Sporting tomou noção que não podia encarar o jogo daquela maneira, que tinha que mudar posicionamento e, principalmente, conseguir ter o domínio no meio campo. E isso foi começando a surgir, mas, mesmo assim, o Guimarães, durante a primeira parte, foi a melhor equipa, foi mais dominadora, foi mais concretizadora, teve mais posse de bola e o Sporting sentiu grandes dificuldades frente à equipa do Pepe na primeira parte. O Saraiva, antes de terminar, igualou o jogo, através de um penalti muito contestado na cidade do Berço, em que o árbitro, depois de ouvir o VAR, decidiu pela marcação do penalti. Em referências ao árbitro, um pouco nervoso, acalentou o ambiente do estádio, expulsou a equipa técnica do Guimarães pelo completo, primeiro pelo seu treinador, o Pepe, depois por mais dois adjuntos, que levou que os adeptos vitorianos ficassem algo nervosos e que, durante a partida, tivessem enfrentamento contra a polícia. Lamentáveis as situações, que continuam a se arretir no Campeonato Português e, por enquanto, não se vê medidas mais severas contra essas atitudes. Voltando ao jogo, o Sporting, depois de marcar, aí sim, já foi aquele Sporting que temos habituado a ver, dominador, com posse de bola, a fechar todos os caminhos da equipa do Vitório de Guimarães e, com alguma naturalidade, na segunda parte, consolidou uma vitória mais tranquila. Como disse, Saraiva marcou os 45, Paulinho 70 e Marques Eduardo, que tinha entrado, fez o golo da noite. Um golo que vale a pena ver, garantindo ao Sporting uns três pontos extremamente importantes que pressionava o futebol do Porto contra o jogo no Bessa contra o Boa Vista. Seguimos para o Estádio da Luz, onde o Benfica venceu o Estoril por duas bolas a uma, num jogo com uma, como fiz referência, muito difícil, onde o Benfica ganhou, mas não convenceu. O Benfica não produziu um bom espetáculo de futebol, pelo contrário, um jogo mau conseguido pela equipa do Benfica, mesmo o Rafa, na conferência de imprensa, referiu a isso, que o Benfica não jogou bem, mas o importante foi ganhar. O Estoril foi mais equipa, foi mais equilibrado nas suas ações, teve mais oportunidades do que o Benfica em termos de finalizações, teve chances claras de inaugurar o marcador primeiro que o Benfica, relembro de duas situações na pequena área, em frente ao Guarajos, não conseguiram ou não tiveram capacidade de colocar a bola dentro da baliza do Benfica. Por isso o Benfica conseguiu inaugurar o marcador pelo Rafa, numa excelente jogada de futebol, num canto favorável ao Estoril, mal marcado, em que o Rafa ganha a bola praticamente na entrada da área do Benfica, sai disparado em direção à área do Estoril, ainda driblando alguns jogadores, fazendo um gol de belo efeito, que deu um ar fresco à equipa do Benfica, que libertou um pouquinho da pressão e em certas situações conseguiu ter o domínio do jogo. A segunda parte começou com a mesma toada, o Estoril a conseguir ter posse de bola, a criar triangulações, a criar situações de perigo, onde podia ter empatado, mas como disse, hoje não era o dia do Estoril, e por isso para marcar golos estava muito difícil. O Gonçalo Ramos tranquilizou mais os ossos do Benfica aos 53 minutos, marcando o segundo gol, dando mais... Continuou na mesma toada, continuou a atacar, continuou a procura da baliza do Benfica, e conseguindo o gol tão desejado aos 90 minutos, mais três, dando uma ligeira justiça no resultado. Em termos de jogo, não é justo, o Benfica não produziu o suficiente para ganhar o Estoril, no mínimo o Estoril merecia sair do Estádio da Luz com um empate. Uma equipa gosta de ter a posse de bola, gosta também em momentos, quando a equipa contrária não é tão pressionante, gosta de desbloquear o jogo, desde o primeiro momento da fase de construção, portanto foi um jogo difícil, julgo que tínhamos entrado bem, tivemos uns gols primeiros 10, 12, 12 minutos, depois o Estoril acabou por também conseguir dividir a posse de bola connosco, e penso que até ao intervalo a doada tenha sido essa, de um jogo dividido. Segunda parte, julgo que nós tivemos mais domínio sobre o controle do jogo, obviamente o Estoril também criou algumas oportunidades, mas no fim, dar os parabéns aos jogadores, acho que ganhamos este jogo com todo o mérito, numa sequência de jogos que começou, que se prolongou e tivemos o jogo agora do Ajax, que é em que os jogadores tiveram alguma fadiga física e também alguma fadiga mental, portanto, dar os parabéns aos jogadores pela forma como abordaram este jogo e agora é recuperar. Vamos agora para o Estádio do Bessa, onde o Fogo do Porto deslocou-se ao recinto do Boa Vista, no derby de Tripeiro, numa partida extremamente emotiva, muito difícil para a equipa do Fogo do Porto, bem disputado pelas duas equipas, já há que salutar a equipa do Petit, que encarou, que jogou, que sentiu que podia trazer um resultado positivo do derby de hoje e criou muitas dificuldades à equipa do Fogo do Porto, que foi uma equipa dinâmica, uma equipa organizada, que sabia da importância deste jogo, que sabia que era preciso ganhar para recuperar a diferença de seis pontos e manter na liderança do campeonato. Agora tem uma paragem de duas semanas, vai dar tempo ao Sérgio Conceição de refrescar a equipa. Como disse há alguns dias atrás, sentiu-se que os jogadores importantes do plantel estavam algo desgastados, cansados e que precisavam realmente dessa paragem de jogos das seleções para poder dar mais força e energia aos jogadores. O Sérgio Conceição referiu isso na conferência de imprensa, que agora vai aproveitar este tempo para recuperar as energias dos jogadores. Em termos de jogos jogados, já disse que foi um derby extremamente disputado, polémico, mas que tornou-se um jogo extremamente emotivo. Há várias reclamações da equipa do Boa Vista, como é natural quando se faz esse tipo de jogos, é um jogo de um cariz interessante, em que só quem já andou aí sabe o que é jogar um derby do foco do Porto contra o Boa Vista. O resultado acaba por ser justo, como reconheceu o Petit na conferência de imprensa. Diz que o Boa Vista não conseguiu enquadrar bem na equipa do Fogo Porto, porque durante a semana prepararam o sistema de jogo com o Taremi ou com o Ivan Nilsson na frente, mas com a saída do Taremi, que causou a Covid poucas horas antes do jogo, fez com que o Sérgio Conceição introduziu o Fábio Vieira, que modificou por completo a estratégia de jogo do foco do Porto. Não souberam, durante um largo período de tempo, estar equilibrada nesse aspecto e sofreram com isso. Mas, no entanto, ele levou a atitude da equipa, diz que a equipa esteve bem, principalmente na segunda parte, com as modificações que ele fez. O Boa Vista só não empatou o jogo por falta de eficácia dos atacantes do Boa Vista, que tiveram claras situações para poder empatar e não conseguiram traduzir essas situações em gol. Vitória justa do foco do Porto, que segue na liderança do campeonato. O foco do Porto veio da melhoria da Liga Europa, de uma viagem desgastante. Sabemos que o foco do Porto esteve retido em França em virtude da avaria do avião e que eles tiveram que treinar no hotel a preparar o jogo contra o Boa Vista. Situações difíceis em que as equipas têm que estar preparadas para ultrapassar esta situação. O foco do Porto conseguiu ultrapassar estas dificuldades com uma vitória extremamente importante que o deixa, outra vez, com seis pontos de diferença em relação a... ganhar antes de uma paragem costuma ser importante para o grupo não abanar e não ter aqueles dias de dúvida e muitos dias de campeonato parado. O Porto atinge esse recorde de 55 jogos que tinha atingido com o João Ferreira e com o André Vilas Boas. O que é que significa tudo isto para si? Para já nada. Ou seja, tem significado sim se nós no final do campeonato, ou seja, em maio, fechamos o título. Isso é o mais importante. Obviamente que esta paragem é benéfica até porque a equipa vem de um ciclo de jogos incrível, de uma densidade competitiva brutal. e é importante dar algum descanso e preparar a equipa depois para o novo ciclo que aí vem um bocadinho mais leve porque infelizmente saímos fora da Liga Europa, mas temos ainda a Taça de Portugal para tentar conquistar. É verdade, estou contente com esses números. É um trabalho meu, da equipa técnica, de todo o grupo de trabalho, mas sinceramente, digo com toda a honestidade, para mim tem significado esses números se no final do ano conseguirmos, no ano esportivo, claramente, conseguirmos conquistar títulos. A última imagem do Boa Vista foi uma última imagem forte. A equipa tem ali três ocasiões em que podia chegar à igualdade, mas faltou ao Boa Vista conseguir isso mais cedo e não apenas dos 85 minutos para dentro. Sim, penso que foi um bom derby com muita intensidade. Como disse, nos últimos minutos tentámos carregar mais sobre o Porto, mudámos ali alguma estratégia, metendo mais jogadores na frente, criando mais oportunidades, mas foi um jogo extremamente difícil da nossa parte porque o Porto é uma equipa com muita qualidade e às vezes só vemos respeitado mais na primeira parte, onde não conseguimos ter bola, onde circulámos e íamos ter sempre a bola ao Baracali e obrigava o Baracali a ter que bater e a equipa ficava distante nas outras dos setores e o Porto tem jogadores com qualidade e também nos criou ali algumas dificuldades porque nós tínhamos trabalhado com o Tarami, que o Anilson e o Fábio eram jogador que jogam muito bem entre linhas e que tornou algo difícil para os nossos dois médios onde ela andava sempre nas costas e conseguia depois ligar e poder lançar foi um jogo extremamente difícil com duas boas equipas com um bom público não era este o resultado que nós queríamos mas há que continuar E o Roma do José Mourinho passou por cima da Lázio uma excelente exibição da equipa do português José Mourinho que no derby da capital italiana recebeu e venceu o rival Lázio por três bolas a zero com os portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira em campo os romanos resolveram o jogo na primeira parte com uma grande exibição durante esse período que traduziram em golos de Abram a um minuto do jogo e aos 22 e Lourenço Pellegrini aos 40 minutos da primeira parte um excelente golo do Pellegrini na marcação do Livre que levantou o estádio e que coloriu mais a grande exibição da equipa do José Mourinho durante a segunda parte a Roma diminuiu a intensidade do jogo mas continua a dominar continua a criar oportunidades foi muito superior à equipa da Lázio e venceu o derby romano com todo o mérito e num excelente espetáculo do futebol parece que desta vez a Roma está a ganhar a estabilidade necessária parece que os jogadores já conseguiram perceber a orgânica do José Mourinho e até o final da época acredito teremos o Roma a crescer mais em termos de futebol jogado e também na tabela classificativa vamos terminar o vídeo falando do Barcelona com o melhor o Real Madrid e consegue dar uma subida extremamente importante na tabela classificativa no Bernabéu o Barcelona voltou a golear o Real Madrid os catalães que tinham sido pouco felizes nas últimas deslocações ao estádio Santiago Bernabéu desta vez esmagaram e humilharam a equipa do Real Madrid os catalães foram sempre superiores foram sempre mais organizados e chegaram ao intervalo a vencer por duas bolas a zero com golos do Abomayanga aos 20 minutos e Arruz aos 38 minutos na segunda parte com uma vantagem já considerável o Barcelona fez o que elas costumam fazer e da melhor maneira com o posto de bola dominando o Real Madrid que parecia uma equipa extremamente desorganizada sem noção tática dentro do campo e parente um adversário de top mundial é necessário também jogar esse nível o Real Madrid esteve muito abaixo do nível desejado e por isso acabou por sofrer uma goleada em que o resultado pega-se pelo escasso pelas quantidades de oportunidades que o Barcelona criou o resultado mais justo seria uns 8 a 0 o Abomayanga marcou mais outro aos 51 minutos e o Fernando Torres também marcou os 47 minutos dando volume a um resultado que surpreendeu a todos e deixou os madrilenos de cabeça em baixo o Real com este zero fica a 9 pontos do Barcelona que recupera alguns pontos em relação ao Sevilha e está simplesmente a 3 pontos do 2º lugar que dá o acesso direto à entrada na Liga dos Campeões excelente exibição da equipe da Xavi que mais uma vez mostrou que está em crescimento e que daqui a muito pouco tempo teremos o Barcelona ao alto mais nível hoje tivemos o Barcelona dos tempos do Ronaldinho e do Messi bom pessoal era a rubrica visão do jogo termino o vídeo pedindo-vos mais uma vez se inscreve no canal e deixe o vosso like forte abraço a gente se vê no próximo vídeo a gente se vê no próximo vídeo